Henrique Cedes, inconfundível Querendo voltar, deixa quem quiser falar Me ama de novo, esquece esse povo Quem fala não sabe o que a gente passou Você mesma sabe que eu sou seu amor Me ama de novo, esquece esse povo Quem fala não sabe o que aconteceu Você mesma sabe que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu Você mesma sabe que o seu amor sou eu Me dá outra chance pra eu te provar E ainda te amo, eu não vou mais errar Eu te magoei, eu vacilei Mas me arrependi, tô querendo voltar Deixa quem quiser falar Me ama de novo, esquece esse povo Quem fala não sabe o que a gente passou Você mesma sabe que eu sou seu amor Me ama de novo, esquece esse povo Quem fala não sabe o que aconteceu Você mesma sabe que o seu amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Você mesma sabe que o seu amor sou eu Henrique C10 Inconfundível A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Só pelo olhar E quando eu prendo Teu cabelo é minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucuras como um monte É com onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um homem se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo É minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura como amante Tá com onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um homem se desapegado Mas é muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um homem se desapegado Oh 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 Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você Aquelas cenas calientes, e meu irmão não me deixa ver Tu seria minha donzela, baby vem me salvar Porque até eu faria sozinho, mas perderia a graça Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro seco, eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus, tem de verdade de nós E peço, oh meu Deus, tem de verdade de nós Se essa vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena Te olhava de cima pra baixo, batia palma no cinema Tu seria minha, baby, final feliz descomplicado De horizonte eu vejo um monte, mas só quero se for do seu lado Vem com o Kiko, vem! Oh não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar E joga a mão pro seco, eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus, tem de verdade de nós E peço, oh meu Deus, tem de verdade de nós Oh meu Deus, tem de verdade de nós Oh meu Deus, entendi verdade de nós Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você Henrique Cedes, inconfundível Será que dá pra consertar, aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te vi chorar, minha intenção é só te ver sorrir Mas eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana Eu te dar perdido, os contatinho me chama Mas o idiota aqui, nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar, aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te vi chorar, minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta E querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana Eu te dar perdido, os contatinho me chama Mas o idiota aqui, nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completo vai mudar minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Vem, vem Assis.com João Edson Cedês Tamo junto J.V. Music Henrique Cedês Inconfundível Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Muita mais um povo aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se pode negar e não parar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Gatinha só você Vem, me dá tesão Vem, meu coração Devagar Devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se pode negar E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar 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 Gatinha só você Enrique C10 Inconfundível Eu chorei demais Eu corri atrás E eu quase morri por ti Hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos antes de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição Dos antes de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Eu quase morri por ti, hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba atira Você vai descendo a posição dos antes de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba atira Você vai descendo a posição dos antes de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba atira Você vai descendo a posição dos antes de amores da minha vida Ai, 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 ai Obrigado.